E olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o bilhete, olha aí, olha só o que o Ailton vai aprontar E vai mexer com as pessoas Ah, né Ailton? Você é folgado, hein Ailton? João Kleber Oi, Ailton Maravilha, tá cheio de bicho aqui Vai ser mais, presta atenção que eu tô fazendo Olha, vai apanhar, hein? Olha o que que ele vai fazer Tem viagem toda andando junto agora Tá aqui, juntinho aqui, ó, pra ganhar a promoção aqui, ó A promoção Não, amigo, calma aí, calma aí, ó É o seguinte, não, calma aí, pera aí, não Eu tô vendendo aqui o seguinte, ó Amigo, olha aí, olha aí, ele vê, filheteiro folgado, hein Vem, 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 ó, vamos ver se vão pegar Olha aí, pessoal, vai vendo Olha aí, o viado já foi, mas aqui tem mais Olha aí, olha aí, olha aí, o viado já foi, mas aqui tem mais Hoje o bicho vai ser na cabeça Muito bom Olha que bilheteiro folgado Um viado, ó O que? Não, tô falando que vai dar viado hoje aqui, amigo Não, tô falando que vai dar viado aqui É fogado esse aí, é fogado ele Então é touro, então vai dar touro Muito boa essa história, muito boa Então vai lá, vai dar é burro, vai dar é burro Não, eu tô vendendo meu bilhete Não, eu tô vendendo meu bilhete Não, eu tô vendendo meu bilhete Você que vai dar é muito bom Vamos aproveitar, o touro ficou nervoso Tu vai apoiar do cara aí, tu vai apoiar do cara aí Com certeza, é viado, é viado, é corno Não, amigo, eu tô vendendo aqui Touro, tô vendendo viado, nada com a sua pessoa Ele é bem empolgado isso aí Não, quer isso, tô vendendo só Não, na boa Também tem burro aqui, ó Ó o burro aqui, ó Ah, é muito fogado mesmo, é muito fogado É que o cara é que você tá com seu bagulho Você tá com seu bagulho, você tá com seu bagulho Você vê o nome de viado, o touro Ah, é muito fogado, é muito fogado Não, tá com a minha boca, eu tô vendendo aqui É muito fogado, é muito fogado Vamos nessa, vamos nessa, aproveite que o burro já foi embora Agora só tem a vá aqui o touro Amigo, eu acabei de vender Eu lembrei agora, eu pensei que era, mas não, eu vendi, ó Só sobrou os dois, ó Não interessa, né? Você acha que eu vou... Ah, é, é Que é isso, meu amigo? Eu tô trabalhando, você não... Ah, do caramba, rapaz Fala que é, meu Amigo, vai na paz, eu só tô vendendo aqui Não vou te fazer maldade alguma Que é isso, você acha? É igual mesmo Não, eu não tenho... Desculpa, vou ganhar meu ponto de cada dia aqui Ele é fogado Vamos lá, aproveita a promoção Tori, viado e burro já foi embora Acabra isso, porra, viado e culo Ele provoca, meu Pamonha quentinha, pamonha... Pode, tô te atrapalhando? Ele é fogado, ele é fogado Você quer comprar uma? Eu tenho de coco, eu tenho natural Por favor, dá um tempo mais pra lá, porra Pamonha, 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 pamonha quentinha, pamonha saborosa É melhor, pamonha de São Paulo, pamonha O cara no telefone, o cara vai com pamonha no ouvido do cara Se sou eu, tô lhe um pico... Pamonha, sou trouxa Vamos aproveitando o creme de milho, de milho, de milho Tô fazendo a praça aqui, ó É meu trabalho, dá licença É o creme de milho, é maravilhoso Para o senhor, para a senhora, para as suas crianças É o puro creme de milho Pamonha, pamonha, aê, pamonha Saborosa, pamonha Saborosa, pamonha Pamonha de primeira... Você tá atrapalhando a minha venda aqui, rapaz Palhaço, senão que eu não tô de maquiagem Tá, faz o que eu faço o meu, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, pamonha, pamonha, pamonha Pamonha, pamonha, pamonha Para o senhor, para a senhora Para a sua criancinha Pamonha, pamonha, pamonha Ela é deliciosinha Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha, ela é muito boa Peraí, peraí Olha com quem ele vai se meter Peraí, peraí, vocês querem eu dou Eu dou, pode levar de graça Calma aí, meu irmão Estamos ao vivo pra todo o Brasil, hein Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha Você não tá vendo que eu tô telefando Não é uma ligação importante Ué, mas aqui é meu ponto Eu sempre vendo nessa Eu tenho Eu sempre vendi nessa praça aqui A senhora que tá atrapalhando o meu trabalho Eu que estou telefonando Ué, tem tanto orelhão por aí Porque tem que ser no meu Então tá bom, pamonha, pamonha Vai telefonar, telefona, mano Vai quebrar minha caixa Não quebrei a bolsa da senhora Então tá bom, eu saio Tá, eu dão E ela ficou brava Eu tô indo embora Ela ficou brava, hein Ai, ele é folgado Pamonha portuguesa gostosinha Gostosinha, gostosinha Pamonha gostosinha Pamonha gostosinha É a pamonha portuguesa É a pamonha portuguesa É a pamonha Não, 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 não Aí não Pamonha Aproveita a licença Você pode também tirar a moto aí Porque tá atrapalhando Porque aqui é meu ponto de venda Amigo, você pode tirar aí Que aqui é o ponto de venda Não, tudo bem Mas tira mesmo Mas a moto tá em cima No meu ponto de venda Praça não pode subir moto não Vou chamar a polícia então Então tá bom Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha, quem tinha Pamonha, pamonha, pamonha Cês tão, que que foi? Por quê? Cê tá na minha praça Me atrapalhando vender, rapaz Que é isso? Pamonha, pamonha, pamonha É o casal de pamonha aqui, ó De coco É... Cês tão tirando? É casal de pamonha Que eu tenho de coco E pamonha normal, meu irmão Tirando a mulher do cara, mano Tirando? Eu não tô mexendo com ninguém, não, mano Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha vem a cavalo Pamonha vem de moto Pamonha de qualquer jeito Pamonha, pamonha É o pamonha Vamos lá, vamos lá Vamos rir, vamos rir